Eu quero entrar, eu só fio de chum, vim aqui pra te dar, me dar o sininho, eu quero entrar, eu só fio de chum, vim aqui pra enganar as formas que foram, eu vou pra agora na hora e 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 Dizendo Tão Barbaes. Dizendo Tão Barbaes. Dizendo Tão Barbaes. Dizendo Tão Barbaes. E Deus e Deus A minha excelência por lá E o que me levanta a tua luz E aô, e aô, divino arco-lindo Nosso mar é o amor E aô, e aô, divino arco-lindo Nosso mar é o amor